Welcome to Orion, the smartphone, no phone. Seja muito bem-vindo a Orion, o seu smartphone sem telefone. Vamos aos primeiros passos para a utilização de seu Orion. Ao abrir a caixa, você encontrará tais itens. Recipiente das lentes Quad HD Orion, caixa acrílica protetora do fone Orion com borrachas intra-auriculares de diferentes tamanhos. Para utilizar o fone Orion, basta encaixá-lo com os fones tradicionais e envolver a haste flexível em volta da orelha, como demonstra na imagem. As lentes Orion Quad HD funcionam como as lentes de contato tradicionais. Basta abrir o recipiente, pegá-las com o seu dedo e encaixá-las no seu olho. Ao colocar o fone de ouvido e as lentes Orion, ele inicializará automaticamente sem a necessidade de uso manual. A sua bateria tem uma duração útil de 4 a 5 anos, dependendo da utilização do seu usuário. Agora que você já sabe como colocar e inicializar o seu Orion, basta seguir as instruções da Orion e AI, nossa assistente pessoal, que irá lhe ajudar nos primeiros passos para aprender como manuseá-lo. Obrigado. Obrigado.